Bom dia, começando mais uma bela manhã, está no ar o Jornal Atual. Mudanças climáticas surpreendem até os especialistas. Selecionamos dicas ótimas para você aproveitar o dia sem nenhuma gota de preocupação. Mas atenção, chuva fina seguida de chuva grossa, passando por temporal avassalador. Começa a alagar todas as regiões da cidade, provocando a maior enchente dos últimos 10 minutos em todo o país. Se seus bens ainda não estavam arruinados, provavelmente estarão agora. Urgente, forte chuva de granizo chega com tudo e passa do nada. Acho melhor se prepararem para um frio de congelar pinguim. Quem ainda não saiu de casa, aproveite para se agasalhar. Quem já saiu, é melhor dar meia volta, pois uma tempestade de neve fria e calculista está congelando toda a cidade. Não se via tanta neve assim desde o verão passado. Por falar em verão, não deixem de aproveitar aquele solzinho gostoso depois da nevasca. E chega às lojas o filtro solar fator 5000, com proteção UVA a UVZ, que promete prevenir contra queimaduras de até décimo grau. Isso se o mau tempo não voltar. São 7 horas da manhã, e vamos agora às próximas previsões com o nosso especialista no assunto, Serafim Bom Tempo. Bom dia! Bom dia!